É gato, gigante, cachorro forte, é bem legal o IPC. É a criação voltada para o bem-estar animal, para a manutenção da natureza. Com a venda dos filhotes a gente vai conseguindo isso e ao longo desses mais de 20 anos criamos o IPC, que é um organismo que faz a emissão dos pedigrees juridicamente correto fazendo a preservação de todo esse ambiente natural. A gente vai se lembrar, olha, olha. É legal. Olha, olha, olha. Olha, pessoal, isso é um pacoteiro. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, pessoal, isso é um pacoteiro. Olha, carinho. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. O regue-doll é um animal bastante especial, com exclusividade, que a gente mostra alguns animais bastante diferenciados, sempre na presença de crianças, cultuando esse trabalho com o bem. Muito bonzinho, grande companheiro das crianças. Um animal importado, bem difícil de a gente encontrar aqui no Brasil. Ele é muito bonzinho, né? Ele é dóce, mas é ativo, né? Dá pra ver que ele é bem feliz. Bom, três dóce no primeiro ano de vida. A não ser que eu. E o legal desse gato adulto é que, olha, eu fico pensando no tamanho de um pouquinho maior que uma mão, né? Olha, a filmagem dá pra ver bem isso. Filhote. E fica eternamente filhote, né? E fica. As patinhas aqui, legal. Que difícil. É. É bonitinho, né? A gente que anda. Amor, eternamente pequenininho. Muito amistoso, nunca viram vocês, super querido. E pedindo carinho ainda, né? Qualquer um deles, você pega tanto, dá um. Nunca te viu e ainda tá pedindo carinho. É verdade. É grande esse gato, forte, né? É forte. É enorme e muito bonito. Quem tem um bichinho sempre tem uma criança feliz. Então, né, grande, eles são gatos fortes, né? Com bastante massa muscular, né? Dá pra ver aqui, assim, né? Desde que seja um ouro original, né? Aí sim. Nossa, é lindo. Maravilhoso, né? Não, como isso é macio mesmo. É gostoso. Olha, viu como é mais? Não, você vê, ele nunca te viu e... Muito macio. Muito certo. E aí, cachorro é impensado, né, porque dá muito dó, sei lá, e eu me apaixonei por gato, nunca tive gato, mas agora eu me sismei com gato. Ah, mas era legal, tinha uma responsabilidade com ela, era muito cuidada. Olha a carinha dela. Aqui na Pet Club é todo mundo junto, tudo amigo, tem que ser amigo, né, é os animais dando a lição de casa, né, todo mundo amigo. É, é isso que me chamou a atenção, é, é, eu falei, é uma coisa diferente. Quem não viu vocês, tá aí. É, tá lindo, gatinho, gatinho, gatinho. Pesalho, pede-a-lhe, 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 pede-a-lhe. Aquele cinta fica, fica grisalho aqui, assim, tá?